Alexandre XRE300 Rodamos 416.8 km de Camaragibe Até aqui em Triunfo Agora vamos ali sentir o frio de Triunfo São 5 e 13 da manhã E a previsão é de 14 graus Dois doidos, sai de madrugada pra conferir a temperatura Eu e meu amigo da Souza Raida Olha aí De bicicleta, sem casaco, sem nada Ah, rapaz, tá fazendo esse frio todo não Eu aqui de casaco, luva de couro A Souza colocou até um cascó Vou ter que ficar abrindo e fechando a viseira Porque ela embaixo, tá muito gelada Aí a minha respiração A respiração contém água, né Aí o vapor d'água condensa Pronto Não sei se a câmera vai pegar Mas aqui está marcando 13 graus São 5 e 13 da manhã Quem não conhece Triunfo Tá perdendo, viu A gente jantou aqui Papo pizza Show de bola Atendimento excelente Estamos no Sesc Aqui no Sesc 13 graus Vou até tirar a luva aqui pra sentir o frio De verdade A Souza já tirou o capacete Lá no Sul Eu sei que é bem mais frio Mas quem está acostumado com 33, 34 graus É, brincadeira, viu Olha o cascó Não incomoda porque está toda agasalhada Tira Tira isso aí A XR está aqui Tocou, pegou Mesmo gelada A Dita Souza também Tocou, pegou Agora no painel dela Acendeu uma luz lá Indicando Motor Muito frio Show de bola, meu velho 13 graus Agora que conferimos aqui a temperatura Vamos dar um rolé Rolê matinal Dia está amanhecendo Ontem teve show aí na praça Mas eu nem esperei Porque estava muito cansado Da viagem De andar por aí Passear Eram as dez e meia E não tinha começado ainda O chuvou dormindo Aqui é o teatro, cinema Guarani O chuvou dormindo Show de bola aqui, viu Está meio sujinho Tem uma festa Eita E aí E aí Quer que você Tem bastante sujeira ali Seria educação Seria cultura Um pouquinho dos dois Só seria uma coisa Se eu sujo Eu guardo Eu guardo o lixo Nos meus bolsos Até arrumar um lixeiro Colocar, viu Eu vou te dar um lixo Eu vou te dar um lixo E aí Eu vou te dar um lixo Fui. Fui. Fui.